Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Uniclass, Visa Signature. Existem duas modalidades deste cartão, com pontos e sem anuidade. Nós vamos falar dos dois aqui para vocês. Vale a pena ter um cartão Signature Uniclass sobre este assunto, que iremos tratar aqui no canal hoje. Vamos começar pelo cartão que não tem anuidade Uniclass, certo? Este cartão tem um limite máximo aprovado nele, que você pode solicitar pela internet, sendo o cliente correntista ou não do Itaú. Este cartão você pode solicitar através do nosso link, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês. Este cartão, por não ter anuidade, ele também não pontua e também não tem cashback, mas ele tem todos os benefícios de um Visa Signature. Além de não ter anuidade, ele carrega os benefícios supremos da bandeira Visa e do benefício do Signature, que é a versão do cartão. Este cartão é emitido pelo segmento Uniclass do Itaú e também do Personal IT. No caso, nós estamos falando deste cartão voltado para Uniclass. Correntista ou não correntista para este cartão. Este cartão permite você ter três solicitações de cartões adicionais, inteiramente grátis também. O cartão, ele vem com a tecnologia por aproximação e tem aí os principais benefícios benefícios através das principais carteiras como Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay. Alguns benefícios para que você saiba do Signature. Garantia estendida original, proteção de compra, vai de Visa e outros benefícios que o cartão Visa Signature tem. Carteiras digitais por aproximação, através do celular, Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay que eu falei para vocês e PayPal também. E aí tem um benefício que o Itaú está lançando para ter esse cartão caso você queira. Veja, além dos benefícios citados que eu já falei para vocês, se você contratar o cartão Uniclass Visa Signature e em seguida abrir uma conta corrente Uniclass, você vai ter a mensalidade gratuita no pacote de serviços, além da conta corrente Uniclass num prazo indeterminado, além de benefícios com 10 dias sem juros no cheque especial por 12 meses. E a liberação do cartão, abertura da conta corrente especial, logicamente que é sujeito a análise de crédito. E o cartão, ele vem com um super limite de até 50 mil reais, conforme eu estou mostrando a imagem que o Itaú divulga referente a esse cartão, tá certo? Agora vamos conhecer o Uniclass com pontos, veja. E agora, recentemente, criamos o nosso blog, o nosso mais novo bebê, altarrendablog.com.br. No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarrendablog.com.br, em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão, e tudo isso de graça. Até mimos, como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarrendablog.com.br, eu espero por vocês. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Leandro Vieira, do canal Cartões de Crédito Alta Renda. Você conhece o nosso canal? No nosso canal, a gente fala de investimentos, nós falamos da vida financeira, de uma área financeira, de uma forma que você entenda bem. Cartões de crédito, alta renda, baixa renda, média renda, segmentos de bancos segmentados, varejo, exclusivo e até nível prime, e também digital. Contas de todos os bancos, falamos de todos, sem exceção, aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. E eu espero você, eu convido vocês a se inscreverem no canal, a conhecerem um pouquinho do nosso trabalho no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. O cartão Uniclass com pontos está disponível na abertura da conta corrente ou nas agências do Itaú. Se você abrir uma conta, ele te dá anuidade grátis por um ano também. Como no cartão sem anuidade, também no cartão com pontos, ele te dá três cartões adicionais, até três cartões adicionais de graça para você também. A cada um dólar gasto equivale a 1,5 pontos para o cartão Uniclass Visa Signature. O cartão sem anuidade do Uniclass é conhecido como puro crédito Visa Signature, tá? E com pontos, cartão de crédito Visa Signature com pontos. Veja como que você pode ter anuidade e a isenção dela através desse cartão, veja. Valor da anuidade, R$ 636,00, podendo ser isenta conforme gastos. Gastos médios em R$ 4.000,00 por mês na fatura, geram 100% de desconto na anuidade do Visa Signature, com pontos. Gastos médios em R$ 2.000,00 na fatura por mês, geram 50% de desconto na anuidade. Você pode contratar o Signature puro crédito, com o programa de pontos, com o seu gerente. Essa versão possui a anuidade, que é essa versão que eu estou falando para vocês. Vamos conhecer mais um pouquinho dos benefícios desse cartão. Acesso ao benefício para as suas compras e viagem, assistência pessoal 24 horas via Visa Concierge, aceitação em lojas físicas e online Brasil e no exterior, compatibilidade com as carteiras digitais, pagamento por aproximação, saque em moeda local em caixa de eletrônicos credenciados à rede Visa Plus, seguro e emergência médica internacional, Visa Digital Doctor, atraso de embarque, Visa Médico Online, cobertura, perda e roubo de bagagem, produção de compra. Esses são alguns dos benefícios que o Visa Signature tem para você. E caso você queira solicitar esse cartão, através desse link que eu vou deixar na descrição do vídeo, está aprovando muita gente, até R$50 mil de limite. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, e estão aqui pelo canal Cartões de Crédito e Autarrenda. Leandro, esse cartão vale a pena ter? O Com Pontos eu acho mais interessante, porque você teria a possibilidade de juntar pontos, e trocar por produtos, por viagens, você escolhe o que quer fazer. O Sem Anuidade seria um cartão voltado àquele público que não gosta de pagar anuidade, dificilmente usa o cartão para gastar em compras, no dia a dia, usa esporadicamente quando necessita de ter um cartão de crédito. Então, esse público existe, ele está aí, por isso que também tem esse cartão. Espero que vocês tenham gostado. Vamos para os abraços, então. Thiago Lira, um grande abraço. Fabrício dos Santos, um grande abraço. Kelly Cristina, um grande abraço. Maria Tereza, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.